Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Hoje dia 26 de julho, quarta-feira, dia de dois santos especiais, Santana e São Joaquim, que são os avós de Jesus. Então, hoje é o dia da gente rezar pelos nossos avós, vovô e vovó. Ao mesmo tempo, poder olhar para o modo como nós tratamos os avós, o modo como nós cuidamos dos nossos idosos. Joaquim e Ana são os pais de Maria, são os pais de Maria. Então, vamos lá. No final do encontro de hoje, eu quero dar uma benção para todos os vovôs e vovós. A benção aos idosos. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos então diante desta passagem bíblica, que Jesus vai falando e falando coisas até muito fortes. Jesus vai realizando muitos sinais. E o que Jesus está dizendo? Olha, felizes vocês estão sendo felizes, porque vocês estão podendo ver e ouvir de mim. Sim, nós vemos e ouvimos através da palavra, daquilo que ficou registrado. Mas não pense que você também não vê e não ouve de Jesus também na sua vida. Porque nós vemos os sinais de Jesus na nossa vida. Eu tenho muitos sinais na minha vida que falam, Ah, Jesus, tem seu dedo aí, tem sua mãozinha aí, porque a graça foi muito grande. Quantos e quantos momentos ali que a gente está vendo. Então a gente é feliz quando a gente consegue ver. Ouvir Jesus é engraçado porque eu fiquei pensando muito nisso, Porque muitas pessoas perguntavam, como foi seu chamado? E aí eu falei, não, Jesus me chamou para essa missão. Mas como foi? Só que o ouvir de Jesus é um ouvir, eu falo com o ouvido que está no coração. Não com o ouvido que está aqui, o ouvir de Jesus não é um ouvir audível. Mas sabe assim, quando lá no íntimo do teu ser tem uma voz, no íntimo do teu ser tem ali algo sendo falado, apresentado. E foi assim que eu atendi ao chamado de Deus na minha vida. Não foi nada espetaculoso, né? Jesus apareceu com uma túnica branca e disse, Você... Não. Mas poder ali sentir no coração, né? E sentir esse chamado, Deus Ele quer mais de mim. Então felizes somos nós que somos capazes de ver e de ouvir este Deus. E quantas pessoas estão aí vivendo uma vida e não se colocaram nem para ver, nem para ouvir. Não se colocaram ali para... Disposto, né? Disposto a querer ouvir, a querer acreditar, né? Hoje é dia de pensarmos nos idosos. E eu falo que a pandemia foi muito importante para a gente poder perceber o quanto nós precisamos olhar para eles, né? Seja a sociedade política, criando políticas públicas ali em favor dos idosos. Eu falo que os idosos vivem muitas angústias. A angústia de um corpo que já não vai respondendo como respondia. Uma vez uma pessoa falou, padre, mas como que é a melhor idade, né? De fato, tem ali na melhor idade muitas dificuldades do corpo que já vai tendo ali algumas falhinhas, né? E o quanto que isso é angustiante? Às vezes angustiante é a solidão também, né? Uma vez eu atendendo uma pessoa idosa, eu disse, padre, idoso é invisível. E aquilo me cortou tanto o coração, né? Porque estava tão forte isso, né? E que dolorido. Assim, se você quer ser invisível, seja um idoso. Ninguém te vê, ninguém te olha e os nossos idosos não podem ser invisíveis para nós. Não podem. Então, que o idoso que faz parte da sua família não seja invisível. Que ele possa ser enxergado por você. Às vezes eles são teimosinhos, né? São geniosos, não vem não. Tem, né? Mas que Deus possa nos acumular de paciência. Para poder oferecer a eles o amor, o cuidado. Então, eu quero nesse momento dar uma bênção para você, idoso. É, para você que é vovô e vovó, nesse dia de Santa Ana e São Joaquim. Ó Deus eterno e Todo-Poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós os louvamos e bendizemos por ter desdado a estes vossos filhos e filhas uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concederam que eles, confortados pelo caminho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.